Moradores da comunidade do Buritiz em Divinópolis estão sofrendo com o fornecimento de água, o abastecimento lá prejudicado. A turma tá brava, confere aí. Nas torneiras, nenhum pingo d'água. A comunidade do Buritiz, na zona rural de Divinópolis, é abastecida por um poço artesiano. De acordo com os moradores, as caixas d'água comunitárias estão sendo bombeadas normalmente, mas as casas que estão ao lado delas estão sem abastecimento. A gente já tem uma semana sem água nenhuma. Não vai água na minha caixa, não vai água na minha torneira. Com a falta de água, os moradores têm que se virar para conseguir fazer atividade simples do dia a dia, como tomar banho e lavar a louça. A gente não tem água nem para fazer comida. Às vezes a gente faz banho, é uma dificuldade. A gente tem que assar nos vizinhos quem tem água, para poder a gente esquentar e tomar banho no canequinho, dar banho nos meninos. Os moradores estão indignados com a situação e pedem uma providência da prefeitura. A gente pede uma solução, né? Sempre a conta está lá, você tem que pagar, você não pode atrasar. Aí a gente paga sem uma coisa que você não tem. Olha, a Secretaria Municipal de Agronegócios confirmou que o abastecimento doméstico de água, né, Gustavão? Então, vamos lá, que o abastecimento de água potável da comunidade do Buritiz está regular. No entanto, alguns moradores usam água sem racionalidade para inúmeros fins, entre os quais irrigar a horta, encher piscinas e distribuí-la a rebanho bovino lá. Muito bonita a nota até agora. Em período de estiagem, moradores precisam usar água de forma racionalizada para que esta não falte. A Secretaria de Agronegócios mudará a distribuição de água a partir de hoje. Antes, o fornecimento acontecia somente durante a noite. Agora, a bomba de abastecimento funcionará durante todo o dia para que os moradores, né, mantenham os reservatórios, os reservatórios em casa também cheios de água. Bom, é claro, concordam ao mesmo tempo que a Prefeitura que a população tem que colaborar. Mas se existe uma reclamação, por que não mantêm o fornecimento de água ali e a bomba ligada? Qual que é o problema? Não é? Mantenham a bomba funcionando e, claro, a população também tem que colaborar. Nós estamos num momento de estiagem, não é? É claro que tem poeira demais, o pessoal quer manter a casa livre e tudo mais, mas é preciso economizar água também. Mas a população não pode ficar tão prejudicada. A população sabe do papel que tem que fazer, mas ao ponto de ficar totalmente sem água ali também não dá, né, gente? Consciência.